Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal, eu sou o Fortino Neto, o Nerd Tatuado E hoje é um vídeo rápido para falar sobre um novo, o bafafá do momento que é o controle do PS5 mesmo Isso mesmo, saiu o controle do PS5 Eu ainda não tive a oportunidade de jogar no PS4 Não sei como é a jogabilidade do controle do PS4 Se você já joga, você é rico, milionário E tem um PS4 Coloca aí nos comentários qual é a sensibilidade, como é jogar nesse novo controle Então saiu o controle, como vocês estão vendo na imagem aí Do controle do PS5, o Dual Sense Ele vai marcar uma mudança radical dos antigos controles E vai mostrar ser um salto para a nova geração do PS5 O novo controle junto com a inovação Além de ter mudado o design, como vocês podem ter percebido A galera está tirando piada com a fusão entre o Xbox Pro e o PS4 O controle do PS4 Mas ele mantém ainda o DualShock 4 Ele vai manter ainda, pelo que se rola comentários Ele vai manter ainda o DualShock Aquela tremidinha que todo mundo já está acostumado Nos controles do PS4 Nos controles do PlayStation Mas vai vir com o DualSense O DualSense é a menina dos olhos da PlayStation esse ano Que é você ter uma imersão de todas as sensibilidades no controle Você segurar o controle Ele ser uma extensão do seu corpo Então você vai estar lá segurando o controle de uma maneira Que você não precise ficar sem jeito de segurar o controle Você vai estar segurando, ele vai estar se encaixando na sua mão Todas as funcionalidades que você precise estejam lá E se vocês olharem bem Ele ficou mais robusto Que já o controle do Xbox Eu já tinha jogado no Xbox O Xbox Eu tinha um controle do Xbox Logo antigamente Antes Para jogar no computador E ele se encaixa Ele tem um... Você tem um apoio melhor Para você... Você prende mais ele na sua mão E aí Faz com que você tenha Toda a sensibilidade Você não fique solto na sua mão E esse, sendo mais robusto Vai conseguir ser E trazer mais sensibilidade para você Preste bastante atenção aí Nesse detalhe Que eu vou mostrar aí Vai aparecer o vídeo Olha bem O... Esse teclado O teclado não As setas e os botões Ele é mais... É um transparente De vidro Como fosse vidro Provavelmente vai ter Uma sensibilidade para você Colocar nos jogos Então todos os desenvolvimentos do PS5 Vai ter que também ter Uma sensibilidade para você usar Outros comentários da internet É que vai ter batimentos cardíacos no controle Ainda não tenho certeza Se isso vai estar implementado ou não Mas tem patentes que foram lançadas Que dizem que você vai estar no controle Vai ter o seu batimento cardíaco Então vai estar entre a jogabilidade do game E o pedido de alguma coisa para você Olha, faça isso Mas... É... Você está nervoso demais Mas imagina você estar jogando E o controle diz Você está nervoso Calma Vamos... Vai dar certo essa missão Imagina essa sensibilidade entre os jogos Essa comunicação E vocês podem ver E vocês podem ver que ele vai ter Ele já aí na frente Tem um microfone também O microfone já vai estar embutido Não ainda não está circulando Se vai ter a possibilidade De você colocar outro Um headset Ou algo do tipo Pelo que a gente vê aí É um USB-C Que tem um... Para você carregar Ele ou encaixar outro Acessório junto com ele Mas ele vai ser Bateria recarregável também Ele é de bateria recarregável Então... Além também do DualSense Ser totalmente ergonômico Para dar o objetivo Que os jogadores Tenham a sensação De estar transportados Para dentro do jogo Que o controle Seja uma extensão do seu corpo Como eu falei anteriormente E também é aquilo Você quer jogar Você quer sentir E também Uma das minhas apostas Para esse novo controle É que eles não vão lançar Mais aqueles Vários acessórios Como tinha Aquela luzinha Para você jogar Um VR Ou então No PS3 Teve aquele Aquele que não deu certo Aquela camerazinha Outra coisa Então tudo pode ser Que seja sensível Nesse controle Então Você vai precisar Fazer uma ação Você vai fazer Com esse controle Não vai precisar Estar comprando N acessórios Para jogar Vou jogar um tiro Um jogo de arco E vou precisar De um outro acessório Não Vai estar tudo Encaixado Nesse novo controle DualSense Né E A inovação Além desse design Refinado Também tem Outra mudança Que é O botão Share Não vai ter Mais o botão Share Vai ser o CREATO Botão Com o CREATO Uma vez Somos A Playstation Falou Que eles são Os pioneiros De uma nova Maneira Para os jogadores Criarem Conteúdos épicos De gameplay Para compartilhar No mundo Ou apenas Aproveitar Para si mesmo Eles terão Mais detalhes Sobre essa novidade Ainda Depois Ainda não tem Dada Do lançamento Mas a gente Pode perceber Também Outra coisa Novidade Nesse controle É o L1 L2 Ele vai estar Mais robusto E também Vai ter Sensibilidade Então Se você atirar Muito com força Você vai Dar aquele Rodinho de tiro Se você Dar aquele Cliquezinho Mais leve Aquela coisa Ele está mais robusto Se vocês prestarem Atenção O R2 O L1 O R1 Ele está mais Confortável Para você Manusear Os joysticks Do meio Também estão Bem mais robustos E essa novidade Que já tinha No PS4 Esse Sensitive Assim Que você faz Algum design Alguma coisa Acende a luz Onde está o LED azul Está maior Também Todo design Foi bem refinado E aí Eu gostei Muito Gostei muito Do novo controle Do PS5 Espero ter a oportunidade De ter um PS5 Aqui Já que eu não comprei O PS4 Vou tentar Comprar o PS5 E outra novidade Também É que o PS5 Vai ter Retrocompatibilidade Outra novidade Também É que o PS5 Vai ter Retrocompatibilidade Com jogos do PS4 Então Isso é uma novidade Bacana Imagina você Está jogando O seu Spider-Man No PS4 Compre o PS5 Vai ter que ter os dois Não Você vai ler E compre o controle Do jogo Do PS4 E joga no PS5 Isso é uma grande novidade Que todos os consoles Novos Deveriam ter também Porque Eles só avançam Na tecnologia E aí O que você achou Desse novo controle O que você achou Do design Coloca aí a sua opinião Esse é um vídeo rápido Era para eu ter feito logo Assim que saiu Mas Eu deixei para fazer No sábado Com mais calma Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Compartilhe com seus amigos E muito obrigado Galera Nerd Fui E que a força esteja com vocês Valeu E que a força esteja com vocês 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 E que a força esteja com vocês